Fala galera, beleza? Meu nome é Anderson Santos e esse aqui é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube. Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui exclusivamente para valorização de cartoletas na primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Esse aqui é o primeiro de uma série de vários vídeos que a gente vai publicar ao longo dessa semana aqui no nosso canal. Então para você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho e também deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo quais desses jogadores que a gente vai indicar aqui para você, você vai colocar no seu time, vai escalar no seu time na primeira rodada do Cartola FC 2021. Para quem não conhece, os nossos times aí de valorização, bastante acessado no nosso site, nas redes sociais. Nos últimos três anos a gente ficou no top 500 de mais de 9 milhões de times do Cartola FC. Na temporada passada ele ficou na posição 444, na temporada de 2019 ele ficou, se não me engano, na posição 200, 200 alguma coisinha de valorização, onde a gente chegou a ganhar 20 cartoletas numa rodada só. Então o nosso time de valorização dá muito certo, é um time bastante famoso na nossa página, o Alex, que é o outro administrador aqui da página, que gerencia, que faz tudo cruzamento de dados, de informação. Então ele consegue identificar se aquele jogador daquele determinado time é favorito para fazer uma pontuação boa, se ele tem uma probabilidade de imitar naquela rodada. Então ele é um cara que é expert nisso e ele me passou aqui alguns nomes, alguns jogadores interessantes para a gente poder indicar, para vocês poderem escalar e também se destacarem, aumentar o seu patrimônio, valorizar seu patrimônio para que lá a partir da quinta, sexta rodada, vocês consigam escalar jogadores mais caros como Marinho, Claudinho, Gabigol, Arrascaeta e por aí vai. Beleza? Vamos começar aqui pelos goleiros. A gente separou aqui, além do Walter, goleiro do Cuiabá, que é o goleiro mais calado para essa primeira rodada, a gente não conseguiu identificar muitas informações dele, até porque o Campeonato de Mato Grosso do Sul, a gente não conseguiu identificar tantas informações dos jogadores. A gente decidiu fazer um filtro aqui de jogadores que custam até seis cartoletas, no máximo, ali é o teto que a gente estabeleceu, para a gente poder montar aqui a prévia, não a prévia, mas indicar aqui alguns jogadores bem interessantes para a gente indicar para vocês. Vou tirar aqui o filtro, deixa eu colocar aqui, se tem um cara que está como provável ou dúvida, porque ainda faltam alguns dias para começar o Brasileirão, então tem muitos jogadores ainda como dúvida. Então deixa eu colocar aqui o nosso teto, é até seis cartoletas, jogadores que estão como provável ou dúvida para essa primeira rodada. É lógico que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, e também fique ligado nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente já está publicando conteúdos diários, muita informação, muito conteúdo, muita estratégia para você poder utilizar na primeira rodada do Cartola FC, que é essencial. Se você está com vontade de escalar os jogadores mais caros, é essencial que você valorize o seu patrimônio nas quatro primeiras rodadas, caso contrário vai ficar muito difícil para você colocar os melhores jogadores rodada após rodada. Então vamos começar aqui pelos goleiros. Além do Walter, que não estava falando do Cuiabá, que enfrenta a juventude logo na primeira rodada, é um pouco difícil a gente contar informações sobre ele. O que a gente conseguiu identificar é que nos últimos 12 jogos que ele foi goleiro, tem ele e o João Carlos, é outro goleiro que também vai disputar posição de titular com ele durante toda essa temporada. O Walter, em 12 jogos, ele conseguiu 8 SG's. Em apenas 4 jogos, ele foi vazado. Lembrando também que ele disputou uma partida pela Copa do Brasil, então são 7 SG's pelo Campeonato Estadual e 1 SG pela Copa do Brasil. Ele enfrentou, se não me engano, 4 de julho, que estava disputando a Copa do Nordeste. Foi um time que exigiu um pouco dele. Até onde eu me lembro, ele fez três defesas difíceis naquela partida. A bola chegou muito ao gol dele, então a tendência é que ele faça uma boa pontuação sim nessa rodada. Caso você queira fugir dos mais escalados, que a galera está escalando direto, tem outros goleiros que a gente identificou aqui para essa primeira rodada. O primeiro que eu vou falar aqui é o Matheus Cavicchioli, goleiro do América Mineiro. Para quem está jogando o Rei do Pitaco, pode acompanhar aí o desenvolvimento dele, a participação dele no Campeonato Estadual, principalmente falando. É um goleiro bem seguro, bem seguro, ele custa 6 cartoletas. Precisa fazer ele em volta de 2,5 pontos para começar a valorizar, vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. E nesse estadual agora do Campeonato Mineiro, ele tem uma média de 2,2 defesas por jogo, 2 defesas por jogo no Campeonato Mineiro. Em 16 jogos ele teve 7 SGs, um número interessante, quase metade dos jogos ele não foi vazado. E na final do Campeonato Estadual contra o Atlético Mineiro ele foi bem. Ele foi bastante exigido pelo Hulk, pelo Igor Rabelo, pelo Keno, e ele conseguiu dar conta, fez defesas difíceis nesses jogos aí. Aliás, os dois jogos foram 0x0. Então ele foi muito bem nesses dois jogos aí. E é um goleiro que tem bastante potencial para pontuar bem nessa primeira rodada. Não é um bom ou barato, mas custa um valor bastante acessível, 6 cartoletas. E vai enfrentar o Atlético Paranaense que vem exigindo em média 2 defesas por jogo para goleiros quando atuam na Arena da Baixada. A gente pega alguns números aí, principalmente os mais recentes. A gente identificou que o Renato Kayser e o Nicão são os caras que mais têm finalizado para gol pelo time do Atlético Paranaense e vem exigindo defesas dos goleiros aí quando jogam lá na Arena da Baixada. Inclusive o Melgar, pela Copa Sul-Americana, teve o seu goleiro que foi bastante exigido nesse jogo. E a tendência é que o Matheus Cavicchioli consiga ali sim fazer pelo menos uma, duas defesas nesse jogo aí. É um jogo bastante parelho, bastante equilibrado. As duas equipes não costumam fazer muitos gols. São placares sempre ali mais apertados. Então a tendência é que o Matheus Cavicchioli também tem um potencial aí de fazer uma boa pontuação nessa primeira rodada do Cartola FC. Outro goleiro bastante interessante aqui, que deve ser bastante exigido, lógico que tem essa nova regra de defesa no Cartola FC, não existe mais defesa difícil, agora é tudo defesa, é o Richard do Ceará. É um goleiro bastante interessante, precisa também fazer 2,5 pontos para começar a valorizar nessa primeira rodada. Recebe o Grêmio dentro de casa, na Arena Castelão. O Ceará que teve a melhor defesa da Copa do Nordeste, 8 SGs em 12 jogos, foi vazado em apenas 4 jogos. Números bastante interessantes, ele teve uma média de 3 defesas por jogo na Copa do Nordeste. Então um número bem expressivo para um goleiro, é um número bem interessante, é um número bem alto daquilo que a gente tem analisado aí dentro dos estaduais e outras competições. É um goleiro que tem um índice, uma média de defesas bem interessantes, quase 3 por jogo. Vai enfrentar um Grêmio, que é um dos times que mais tem finalizado para gol nos últimos jogos. Tudo bem que teve alguns jogos pela Copa Sul-Americana, que ele fez 8, 6, 8 gols, 6 gols. Ali os números são um pouquinho mais excrepantes, variam bastante. Mas é um time que finaliza bastante, vem aí obrigando os goleiros a fazerem defesas todos os jogos, praticamente. Uma média de 2 defesas, o Grêmio tem uma média de 2 defesas seguidas para goleiro por jogo. Principalmente por conta do Ferreirinha, Diego Souza e o Ricardinho, que são jogadores aí que tem uma média de 2 finalizações para mais por jogo. Então o Grêmio deve exigir bastante do Richard. A gente ainda não sabe ainda se o Grêmio vai com o time titular, se vai com o time misto, se vai com o time todo reserva. Mas o Grêmio é um time que tem uma tendência de finalizar bastante para gol sob o comando do Thiago Nunes. E o Richard é um goleiro que tem feito uma boa temporada, principalmente na Copa do Nordeste. É um goleiro bem interessante para a gente também poder analisar. E outro goleiro ainda que é dúvida, mas a gente tem que aguardar um pouquinho mais para saber as principais informações, é o Matheus Teixeira. O status dele mudou até porque está o Matheus Claus. Ele ainda está como dúvida para essa partida. O goleiro do Bahia, vou até selecionar ele aqui. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais aí. O Matheus Teixeira ainda está como dúvida para esse jogo. Ninguém sabe como ele vai chegar até lá, o Campeonato Brasileiro. Aqui ele aparece como lesionado. A tendência é que ele deva ser, pelo menos, relacionado para a primeira rodada do Brasileirão. Tem também o Douglas Friedrich que está aqui como... E esses aqui são os principais goleiros que eu vejo, na minha opinião, aqui, que são boas opções para a gente poder escalar e valorizar na primeira rodada. O Walter do Cuiabá, o Matheus Cavicchioli do América Mineiro e o Richard também do Ceará. Tem o Matheus Teixeira do Bahia também, que é uma ótima opção. Ele deve ser bastante exigido nessa primeira rodada. Mas ele aparece, por enquanto, como lesionado. Não está nem como dúvida, nem como provável no Cartola FC. Mas, caso apareça também, o Matheus Teixeira. Goleiro do Bahia é uma boa opção. Ele tem uma média de aproximadamente duas defesas para o jogo. Vai enfrentar o Santos, que mesmo com o Marinho ou sem o Marinho, é um time que finaliza bastante para gol. Então, o Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, é uma boa opção, caso ele apareça ali disponível para você poder escalar na rodada. Agora, vamos falar de laterais. Laterais têm bons nomes para a gente poder escalar nessa primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Além do Felipe Luiz, eu selecionei mais três nomes aqui, bem interessantes, para a gente observar, principalmente durante essa semana, para a gente escalar para essa primeira rodada do Cartola FC. Bem, eu vou pegar aqui, além do Felipe Luiz, que foi eleito o lateral bom e barato para a temporada de 2021, ele precisa fazer 2,5 pontos para começar a valorizar. Tem um jogo um pouquinho mais complicado que é contra o Palmeiras, um jogo bastante equilibrado. Palmeiras que foi vice-campeão paulista, Flamengo que foi campeão carioca. Palmeiras está bem cansado, a gente percebe ali alguns jogadores fisicamente começando a atuar um pouquinho mais abaixo da média, da expectativa que eles promovem jogo após jogo. Então, vai pegar um Felipe Luiz aí, que nos últimos jogos tem pontuado bem, principalmente quando a gente observa no Rei do Pitaco, que tem uns scouts bem parecidos com o Cartola FC, praticamente igual. Nos últimos jogos ele tem pontuado bem, uma média de quatro desarmes por jogo, vem sofrendo faltas, pontuando com passe decisivo, com finalização. Então, um cara que, se ele for titular, é um cara bem interessante, participa dessas jogadas de construção ofensiva, bastante importante no lado esquerdo do Flamengo. Então, um jogador bastante interessante para a gente observar aí, até próximo do fechamento do mercado, o Felipe Luiz, que inclusive é o lateral mais calado dessa rodada. Outro lateral também bastante interessante, muito ofensivo, que eu particularmente gosto bastante, desde a temporada passada, quando eu jogava a Copa do Brasil no Rei do Pitaco, é o João Paulo. Deixa eu só colocar aqui o status. como dúvida, ele aparece ainda como dúvida, João Paulo do América Mineiro, para quem não conhece, é um lateral bastante ofensivo, ele participa bastante das construções de jogadas pelo lado esquerdo do América Mineiro, agora com a volta do Ademir, ele tem o Felipe Azevedo, ele colabora bastante ali na parte ofensiva, pontua bem com passe decisivo, com finalização, com desarme, comete pouquíssimas faltas, inclusive é um cara que ele é um lateral até artilheiro, a gente pode chamar ele assim. No primeiro turno do Campeonato Estadual de Minas Gerais, ele fez um golaço contra o Atlético Mineiro, um chute de fora da área, é um cara que finaliza bastante, é um cara que deve fazer sim, mas um campeonato brasileiro muito bom, ele que é um cara que foi revelado pelo Flamengo, jogou bastante por lá, foi um destaque pelo Flamengo, temporadas atrás, então o João Paulo é um cara bem interessante, precisa fazer ali 2,5, 2,6 pontos para começar a valorizar, vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time que sobe muito o ataque, e costuma deixar bastante espaço ali pelas laterais, e o João Paulo que joga pela esquerda, é um cara que tem grande potencial para pontuar bem nessa primeira rodada, contra o Atlético Paranaense fora de casa. Outro lateral também muito bom, que deve ser sim titular para essa rodada, está até aqui como provável, com a lesão do Daniel Alves, é o Igor Vinicius, na minha opinião, um dos melhores laterais da atividade no futebol brasileiro, pensando em Fantasy Game, cartola FC e Rei do Pitaco. Ele está com um valor super acessível, 5 cartoletas, precisa fazer aí 2,1, 2,5 pontos para começar a valorizar, vai jogar contra o Fluminense no Morumbi, o Fluminense que está oscilando um pouquinho, está atuando um pouquinho mais abaixo, o São Paulo que vem jogando muito bem, é um dos melhores times do futebol brasileiro, atualmente falando, e na minha opinião, por que eu falo que é um dos melhores laterais da atividade do futebol brasileiro, junto com o Rodinei e outros jogadores? Em 14 jogos ele tem 5 assistências e 2 gols marcados, então ele tem participação direta em gols do São Paulo, jogo sim, jogo não, então um cara bastante interessante, que está jogando muito livre, está apontando bastante com finalização, dando o passo para finalização, ele que tinha um histórico ruim ao lado dele, que ele cometia muitas faltas, tomava muitos cartões bobos, e nessa temporada ele mudou, ele está fazendo poucas faltas, está fazendo muito mais desarmes, então um cara que mudou bastante, estou gostando bastante dele, está bem participativo, bem ofensivo, está com a cabeça mais lugar, é um cara muito bom, que nesse jogo contra o Fluminense, pode ser uma peça bem importante ali, para você que quer apostar alguém dessa partida, então quer fugir ali dos mais óbvios, ou então está procurando um lateral um pouco diferente, para poder escalar, o Igor Vinicius é uma ótima opção, até porque o São Paulo joga no 3-5-2, ele não tem que participar tanto das jogadas defensivas, ou seja, se defender para marcar, é um cara que está super livre, jogando super solto, está entrando na área do adversário, está dando passo para a finalização, então o Igor Vinicius é um cara bem interessante, para a gente poder escalar nessa rodada. Outro cara também bastante interessante aqui, é o Kelvin, vai jogar contra o América Mineiro, lateral do Atlético Paranaense, é um cara que tem jogado muito bem, principalmente nos últimos jogos, ele custa apenas 3 cartoletas, precisa fazer 1.2 pontos, para começar a valorizar, vai jogar contra o América Mineiro, dentro de casa, o Atlético Paranaense tem a seu favor, a grama sintética, que os times adversários demoram um pouco, para se acostumar com o ritmo, que a grama sintética impõe ao jogo, fica um jogo mais veloz, um jogo mais rápido, e o Atlético Paranaense tem jogado bem, e o Kelvin tem sido uma das principais peças defensivas, do Atlético Paranaense, nesse início de temporada, ele tem criado bastante oportunidades de gol, para o Atlético Paranaense, principalmente na Sul-Americana, dando assistência para gol, dando passe para a finalização, e tem sido uma peça muito importante, ali no lado direito, junto principalmente com o Unicão, e tem uma média bem interessante, de desarme por jogo, por passe para a finalização, então um cara que tem participado bastante, das jogadas ofensivas, do Atlético Paranaense, o Kelvin, lateral direito da equipe, então esses aqui, são os principais laterais, que a gente identificou, que são boas opções, que tem potencial para pontuar bem, nessa primeira rodada, do Brasileirão no Cartola FC, além do Felipe Luiz, o João Paulo do América Mineiro, o Igor Vinícius do São Paulo, e o Kelvin do Atlético Paranaense. Vamos falar agora, dos zagueiros, zagueiros vou selecionar aqui, ótimos nomes, para a gente poder escalar, além do Léo Ortiz, que foi eleito bom e barato, separei mais cinco nomes, bem interessantes, bem legais, para a gente poder escalar, nessa primeira rodada, tem zagueiros muito bons, que pouquíssima gente, vai ficar de olho para eles, vou começar falando aqui, o primeiro do Eduardo Bauerman, um zagueiro bem interessante, para quem não conhece, é um zagueiro que comete pouquíssimas faltas, pontua muito bem com o desarme, é muito perigoso na bola aérea, principalmente no campo de ataque, é um cara que tem uma presença muito boa, ofensiva, é um cara que tem um bom passe, um zagueiro de uma qualidade muito alta, ele que custa apenas quatro cartoletes, precisa fazer ali, quase que dois pontos, para começar a valorizar, eu vejo que é uma pontuação, que ele pode alcançar muito bem, mesmo jogando fora de casa, contra o Atlético Paranaense, não um jogo fácil, um jogo muito equilibrado, como eu falei, mas é um zagueiro que ele vem pontuando muito bem, principalmente nos estaduais, no Rei do Pitaco, para quem jogou, é um zagueiro que eu vejo que ele vai crescer muito, nesse campeonato brasileiro, no Cartola FC, vai ser uma das boas peças, para a gente poder escalar, como eu comentei com vocês, é um cara que pontua muito bem com o desarme, com finalização, principalmente na bola aérea, e eu vejo que vai ser um time, que vai dar trabalho, esse América Mineiro, e o Bauerman, é um zagueiro muito bom, muito bom, comete pouquíssimas faltas, é uma peça interessantíssima, para a gente poder escalar, nessa primeira rodada, outro zagueiro, para quem teve a oportunidade de jogar, também no Rei do Pitaco, a Copa do Nordeste, é o Messias, zagueiro muito bom, que era companheiro do Bauerman, do América Mineiro, na série B, na temporada passada, o Messias, que foi nos destaques, da Copa do Nordeste, ele precisa fazer 2,5, quase que 2,6 pontos, para começar a valorizar, nessa primeira rodada, eu vejo que é uma pontuação, que ele pode sim fazer, mesmo sendo um contra-adversário, bem difícil, que é o Grêmio, mas desde o tempo, de América Mineira, ele demonstrou ser um zagueiro, bem interessante, bem seguro, é um cara que também, leva muito perigo, na bola aérea, tem uma estatura muito boa, ainda mais jogando, lá do Luiz Otávio, uma dupla de zaga, bem interessante, é um zagueiro, que é muito perigoso, na bola aérea, apontou bem, com falta sofrida, com desarme, então é um zagueiro, que pode sim, fazer uma boa pontuação, nessa primeira rodada, do Cartola FC, vai pegar um Grêmio, que é um dos melhores times, do futebol brasileiro, sim, do Cartola, como que esse Grêmio, vai vir para esse jogo, é o time titular, é o time misto, é o time reserva, então dependendo do time, que o Grêmio, for levar a campo, o Messias pode ser sim, uma boa opção de zagueiro, para a gente poder escalar, nessa primeira rodada, outro zagueiro também, que foi um destaque, bem interessante, na minha opinião, uma grata surpresa, na Copa do Nordeste, é o Conte, zagueiro do Bahia, esse é um outro zagueiro, que vai chamar bastante atenção, nessa temporada, do Cartola FC, e para quem jogou, Copa do Nordeste, no Rei do Pitaco, um cara bom e barato, bem interessante, para a gente poder escalar, é um cara que, leva muita vantagem, na disputa aérea, é um cara que pontua, muito bem com o design, por jogo, um cara que tem uma média, bem interessante, de dois exames por jogo, ajudou o Bahia, a conquistar vários SGs, nessa temporada, e tem um aproveitamento, muito bom em finalização, ele é bom na bola aérea, e sempre quando ele sobe, na bola aérea, ele leva sempre vantagem, na maioria das oportunidades, ele sempre leva vantagem, e vai pegar o Santos, que é um time, que deve estar, cabece em outras competições, na Libertadores, na Copa do Brasil, daí vem com o time misto, é um time que também, sofre bastante, com a bola aérea, então o Conte, é um zagueiro bem interessante, para a gente poder escalar, joga em casa, a tendência que o Bahia, joga com o time titular, e era um cara muito bom, com a bola no chão, fazendo desarme, cometendo pouquíssimas faltas, e também na bola aérea, na bola aérea, principalmente ofensiva, era um cara muito interessante, um cara que tem uma visão de jogo, um tempo de bola muito bom, um cara que vai chamar atenção, nessa temporada. Outro zagueiro, que a gente separou aqui, deixa eu ver se ele aparece, já comprovável ou não, é o zagueiro do Inter, o Zé Gabriel, cadê aqui, tem o Lucas Ribeiro, cadê aqui, deixa eu colocar aqui, ele deve estar com dúvida, é o Zé Gabriel, zagueiro do Internacional, cadê ele aqui, ele aparece como dúvida, vai enfrentar o Sport, na primeira rodada, o Sport, que é um time, que começou muito mal, a temporada, foi eliminado na primeira fase, da Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Nordeste, foi agora, vice-campeão estadual, perdeu o título, pro Náutico, mas comparado, com o início de temporada, vem fazendo uma boa, uma boa campanha, no Campeonato Estadual, mudou de técnico, deu uma boa equilibrada, uma boa ajeitada, na defesa, no meio, no ataque, é um time, que ainda, está devendo um pouquinho, o time do Sport, mas vai pegar o Internacional, que é um time, que eu vejo, que está um pouquinho, mais à frente, do que ele, nessa temporada, sim, concordo, que é um time, que tem oscilado, tem conquistado, bons e maus resultados, nesse início de temporada, tem se complicado, alguns jogos ali, principalmente, na Libertadores, no Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão, mas é um time, que quando está jogando em casa, quando propõe o jogo, é um time muito forte, muito forte mesmo, é normal, o time está oscilando, nesse início de temporada, mas tem o Zé Gabriel, que é um zagueiro muito bom, precisa fazer ali, 1,7 pontos, para começar a valorizar, eu vejo, que é uma pontuação, que ele pode sim fazer, é um zagueiro, é um zagueiro, era um meia campista, um volante, que começou jogando improvisado, de zagueiro, e ele está ali, como fixo de zagueiro mesmo, é um cara muito interessante, consegue se destacar, muito bem no sistema defensivo, comete pouquíssimas faltas, pontua muito bem, com o design, com finalização, um cara que conduz, muito bem a bola, a tendência, é que o Grêmio, o Grêmio não, que o Inter, propõe a jogo, o Sport jogue todo na defesa, jogue recuado, explore bastante contra-ataque, o Zé Gabriel é um cara, que tem um tempo de bola, muito bom, comete poucas faltas, faz muitos design, pontua muito bem, com finalização, então, um cara bastante interessante, na defesa do Internacional, para você, que é colocar alguém do Inter, é um cara bem interessante, para a gente poder escalar, para valorizar, nessa primeira rodada, e tem outro zagueiro, aqui que eu separei, que é bem interessante, que tem se destacado, nesse campeonato paulista, é o Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, o cara que veio da base, e que com poucos jogos, jogando no time profissional, do Corinthians, já demonstrou, que é bastante diferenciado, fez do gol, no campeonato paulista, leva muita vantagem, na bola aérea, principalmente, quando é ofensiva, com muitas finalizações, de cabeça, já fez gol, de finalização, de cabeça, um cara muito bom, uma estatura muito alta, e mesmo com essa estatura alta, ele comete pouquíssimas, soltas, e faz muitos desarmes, é um cara bem interessante, conduz bem a bola, dá bons passes, bons lançamentos, é um zagueiro, bem interessante, está custando muito barato, apenas três cartoletas, precisa fazer, um ponto dois, um ponto, só nesse jogo, contra o Atlético Goianiense, em casa, para começar a valorizar, a gente tem que ver, como que vai chegar, esse Atlético Goianiense, com a cabeça, na Copa Sul-Americana, ou não, mas o Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, é muito bom, com isso que só vai pensar, agora no campeonato brasileiro, já está eliminado, da Sul-Americana, o Raul Gustavo, é um bom zagueiro, para a gente poder, ficar de olho, e observar, que é um cara, que está custando, muito pouco, e que tem um grande potencial, para segurar a SG, e pontuar, com outros scouts, nessa primeira rodada, do Brasileirão, no Cartola FC, então aqui, os zagueiros, com uma PX, como destaques, para essa primeira rodada, para a gente poder, escalar e valorizar, além do Léo Ortiz, que é o bom e barato, temos o Bauerman, do América Mineiro, o Messias do Ceará, o Conte do Bahia, o Zé Gabriel do Inter, e o Raul Gustavo, do Corinthians, boas opções, para a gente poder, escalar e valorizar, nessa primeira rodada, do Brasileirão, vamos falar agora, de meias, temos bons meias, para a gente poder, escalar e valorizar, nessa primeira rodada, do Brasileirão, no Cartola FC, bons meias, custando bem pouquinho, para você poder, colocar no seu time, lógico, você pode colocar, meias caras, zagueiros, atacantes, outras posições, jogadores caros, mas o essencial, é você colocar, alguns jogadores, bons baratos, no seu time, e um bom e barato, tem que ser destacado, e muito bem, principalmente, nesses últimos jogos, pelo time do Corinthians, é o Luan, Luan evoluiu demais, dos jogos, está bastante participativo, uma média, de quatro finalizações, para o jogo, tem dado passo, para a finalização, tem pontuado, com falta, sua filha, tem feito gol, tem dado assistência, nos últimos jogos, para quem tem acompanhado, na Sul-Americana, no Paulistão, no Rei do Pitaco, então, um cara bem interessante, só para você ter uma ideia, nos últimos cinco jogos, são quatro gols, e uma assistência, então, um cara que está, bastante participativo, custa seis cartolitos, vai pegar um Atlético Goianiense, um jogo bastante equilibrado, mas, o Luan tem grandes chances, aí, se ele manter essa boa fase, que ele está tendo atualmente, ele consegue sim, fazer ali, os seus 2,5 pontos, que ele precisa fazer, para começar a valorizar, então, o Luan, meia do Corinthians, é um bom nome, para a gente poder escalar, nessa primeira rodada, outro cara, bastante interessante, agora, que vai enfrentar o Luan, nessa primeira rodada, mas um cara, que está se destacando, bastante, pelo Atlético Goianiense, principalmente, na Copa Sul-Americana, é o João Paulo, meia do Atlético Goianiense, ele precisa fazer, apenas 2,2 pontos, para começar a valorizar, é um cara, bastante experiente, jogou na Ponte Preta, no Fortaleza, em vários times, mas ele tem sido, bastante importante, nesse início de temporada, do Atlético Goianiense, principalmente, na Copa Sul-Americana, nos últimos jogos, ele tem dado, duas assistências, deu duas assistências, nos últimos 5 jogos, na Copa Sul-Americana, tem uma média, de 3 passos decisivos, por jogo, então, está sempre servindo, os caras, para ficar, cara a cara, com o goleiro, para poder finalizar, para gol, então, é um cara, bastante interessante, para você poder escalar, um cara, bem fora da caixa, ali, para você, que não está, tão confiante, no Corinthians, quer colocar alguém, mais barato, ali, que está sendo, bastante regular, o João Paulo, também é um bom nome, vai enfrentar, o Corinthians, fora de casa, mas é um cara, que tem surpreendido, tem chamado, bastante atenção, e é um cara, titular, ali no meio campo, do Atlético Goianiense, outro jogador, aqui, para a gente, poder ficar de olho, um moleque, da base do Santos, que tem se destacado, bastante, é o Gabriel Pirani, para quem tem acompanhado, aí, no Campeonato Paulista, na Libertadores, principalmente falando, o Gabriel Pirani, é um moleque, bem fora da caixa, que tem jogado, muito bem, nos últimos jogos, do Santos, vai jogar contra o Bahia, fora de casa, ele precisa de 1,7 pontos, para começar, a valorizar, tem chamado, bastante atenção, nos últimos cinco jogos, por exemplo, ele tem uma média, de duas finalizações, por jogo, tem feito gol, tem dado assistência, para gol, tem feito, pontuado muito bem, com o Desarme, é um cara, que tem pontuado, muito bem, pontuado não, mas tem criado, muitas oportunidades, de gol, para o time do Santos, principalmente, dando passes decisivos, então, um cara que, se ele jogar mais avançado, a chance de ele pontuar, muito bem, na primeira rodada, contra o Bahia, é muito alta, ele consegue pontuar, muito bem, com média básica, então, ele pontua muito bem, com o Desarme, com falta sofrida, com finalização, para gol, um cara bem interessante, que eu vejo, que pouquíssima, a gente também, vai colocar ele, no seu time, concordo, que é um jogo difícil, contra o Bahia, fora de casa, mas é um cara, que pode surpreender, em jogos difíceis, ele foi muito bem, principalmente, contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, e contra o Stronger, nos dois jogos, dentro e fora de casa, o Gabriel Piriani, é um bom nome ali, para a gente poder, ficar de olho, para a gente escalar, nessa primeira rodada, do Brasileirão, outro cara, que também, bastante interessante, que a gente tem que acompanhar, até o fechamento do mercado, é o Maurício, medo internacional, é um cara, bastante interessante, também custa, quatro cartoletas, precisa de 1,7, para começar, a valorizar, vai pegar o esporte, dentro de casa, é um meia, bastante criativo, começou muito bem, o Campeonato Estadual, principalmente, quando o Patrick, estava jogando, no time do Inter, ele saiu, aí ele caiu, um pouquinho de produção, está jogando ali, mais um lado de campo, mas é um cara, muito bom, caiu um pouquinho de produção, mas é um cara, bastante interessante, que ele cria, muitas oportunidades de gol, para o time do Inter, sempre dando passo decisivo, passo para a finalização, é um cara, que pontua muito bem, com finalização, e falta sofrida, como eu comentei com vocês, é um meia criativo, do time do Inter, e o Inter, a tendência, é que ele seja um jogo, que ele vai, propor jogo, que ele vai, querer dominar a partida, vai querer entrar, aposta de bola, e aí, os caras mais criativos, do Inter, devem se sobressair, devem se destacar, nesse tipo de jogo, e o Maurício, meia do Inter, é um cara, que deve se destacar, nesse jogo, alguns jogos da Libertadores, foi muito bem, alguns jogos do Campeonato Estadual, pelo Inter, então, é um cara, que custa muito barato, muito barato, e tem o potencial, para pontuar bem, nessa primeira rodada, e outro cara, que eu queria destacar, também um meia, bom e barato, que tem jogado muito bem, tem sido regular, está se destacando, nesse início de temporada, de 2021, é o Tassiano, meia do Bahia, ex-Gremio, um cara muito bom, que se destacou muito bem, caiu muito bem, caiu como uma louva, nesse time do Bahia, custa 6 cartoletas, precisa de 2,5, 2,6 pontos, para começar a valorizar, e ele é um quebra galho, que tem caído muito bem, nesse time do Bahia, se ele joga um pouquinho, mais equado, ele pontua muito bem, com o desarme, comete pouquíssimas faltas, e chega ao campo de ataque, se ele joga mais avançado, no time do Bahia, é um cara que está pontuando, muito bem, com falta sofrida, com finalização, e ele é um dos grandes destaques, do Bahia, nesse início de temporada, como eu comentei, é um cara que caiu, como uma louva, nesse time do Bahia, e é um jogo, que ele deve se destacar também, contra o Santos, o Santos que, jogando fora de casa, tem cedido desarmes, para meias, e para outros jogadores, e aquilo que eu falei, se chegar um pouquinho, mais equado, ele deve pontuar bem, com falta sofrida, com desarme, ele é um cara que pontua, muito pouco, com falta sofrida, e se jogar mais a frente, a chance de ele pontuar bem, com os contos ofensivos, também é alta, então o Tassiano do Bahia, é um cara bem interessante, para a gente poder ficar de olho, mapear aí, do como que vai ser, essa semana aí, de estreia, de primeira rodada do Brasileirão, no Cartola FC, então ele é um cara, bem interessante, para a gente poder ficar de olho, então os meias, que eu comentei aqui com vocês, é o Raul, que está lesionado, do Bragantino, a tendência é que ele não jogue, nesse jogo, mas eu selecionei, alguns homens, bem interessantes, de bons e baratos, para você poder escalar, nessa primeira rodada, jogadores que custam, até seis cartoletas, é o Luan, do Corinthians, João Paulo, do Atletico Aniense, Gabriel Pirani, do Santos, Maurício, do Internacional Itaciano, meia do Bahia, agora vamos falar, dos atacantes, atacantes tem, bons nomes, cara, bons nomes, se a gente poder falar aqui, eu selecionei, cinco atacantes, bons e baratos, que estão jogando bem, nesse início de temporada, agora chegando mais próximo, do Brasileirão, além do Gilberto, que foi eleito, o atacante bom e barato, para essa temporada, falando do Gilberto, né, dispensa comentários, né, o cara que é bom e barato, é o atacante, mais escalado, mais escalado, da primeira rodada, do Brasileirão, precisa de 2,3 pontos, para começar a valorizar, mas na minha opinião, acho que ele vai conseguir, fazer até mais, do que essa pontuação, para começar a valorizar, ele tem 10 gols, em 16 jogos disputados, nessa temporada, foi eleito, foi eleito, não, ele foi o artilheiro, da Copa do Nordeste, com 8 gols, né, então, um cara que vem muito bem, nos últimos jogos, vai vir finalizando, bastante para gol, principalmente, na Copa Sul-Americana, e ele tem pontuado, ali, com outros scouts, se a gente for pegar, os scouts, da Sul-Americana, e trazendo, por cartão, o FC, então, tem pontuado, com gol, com falta sofrida, com passe, para finalização, com assistência, então, é um cara que tem, jogado muito bem, nesse início de temporada, e o Santos, fora de casa, principalmente falando, é um time que conquistou, pouquíssimos SGs, não só fora de casa, mas em toda a temporada, de 2021, então, a chance de Gilberto, fazer um gol, e se destacar, nessa primeira rodada, é altíssima, fora de Gilberto, tem um cara aqui também, que pouquíssimo, a gente está olhando, e que tem feito, uma boa temporada, que é o Elinho, atacante do Bragantino, custa 5 cartoletas, precisa de 2,3 pontos, para começar a valorizar, vai pegar a Chapecoense, fora de casa, e ele tem sido, um dos principais jogadores, do Red Bull, nessa temporada, antes de ele se lesionar, um cara que estava, vindo em uma sequência, muito boa, com gols, com assistência, todo jogo, ele estava participando, ou com gol, ou com assistência, no time do Bragantino, e aí, ele se lesionou, ficou um tempo afastado, mas voltou, e voltou bem, então, um cara bem interessante, para a gente poder, ficar de olho, e escalar nessa primeira rodada, a Chapecoense, que é um time, que está dando espaço, para as equipes adversárias, finalizarem para gol, e o Elinho, é um cara que pontua, muito bem, com finalização também, principalmente de fora da área, então, um cara bem criativo, um cara que está sendo, bastante participativo, nesse time do Bragantino, junto com o Claudinho, então, um cara muito bom, para a gente ficar de olho, é um cara que está, um valor também, bastante acessível, 5 cartoletas, um cara muito bom, para a gente poder observar, para essa primeira rodada, do Brasileirão, outro cara, que eu queria falar aqui, é o Zé Roberto, do Atlético Goianiense, um cara que tem feito, uma boa temporada, melhor que a temporada passada, cadê ele aqui, deixa eu pegar ele aqui, para poder comentar, um valor super acessível, 6 cartoletas, um atacante, que não é um atacante fixo, um atacante, que se movimenta, bastante no ataque, é um cara que é um dos atilheiros, dessa temporada, se a gente for pegar ali, os atilheiros, da temporada de 2021, ele é um desses caras, se não me engano, ele fez 11 ou 12 gols, até o momento, nessa temporada, o Gabigol tem 13, então é um cara, bastante interessante, para a gente ficar de olho, então é um cara que, ele tem feito, bastante gols, e não é só gols, no campeonato estadual, na Sul-Americana, tem feito muitos gols, decisivos, gols importantes, para a equipe da Atlético Goianiense, e mantendo uma boa regularidade, também de finalizações, por jogo, além de faltas sofridas, e passos decisivos, então é um cara que tem criado, bastante participativo, bastante regular, é um cara que é muito bom, para a gente poder ficar de olho, mesmo ele não fazendo gols, ele tem feito ali, suas duas, três finalizações por jogo, então o Zé Roberto, é um cara, bastante interessante, precisa de 2,5, 2,6 pontos, para começar a valorizar, é um cara que eu vejo, que é bastante interessante, para essa primeira rodada ali, para você que não está, tão confiante, na defesa do Corinthians, o Zé Roberto, é uma das melhores opções, para você poder escalar, pelo time do Atlético Goianiense, tem outro jogador aqui, que agora é da Chapecoense, que muita gente, está com dúvida, se escala ou não, até porque ele tem disputado, o campeonato estadual, que não é um nível tão alto, mas mesmo assim, ele tem chamado, bastante atenção, que é o Perotti, da Chapecoense, ele tem 14 gols, na temporada, 14 gols, 4 foram de pênalti, quase que um gol, por jogo, em 17 jogos, é um número, bem interessante, e o time da Chapecoense, joga muito em função dele, os laterais, os meias, estão sempre fornecendo ali, ele com um passe, para ele poder finalizar, criando chances, de gol para ele, então o Perotti, é um cara que deve fazer, ser um brasileirão muito bom, vai enfrentar um Red Bull, que cai um pouquinho, de produção, ultimamente, não tem jogado tão bem, não tem sido, uma equipe tão constante, defensivamente, e ofensivamente falando, é um time, que tem entregado, alguns jogos ali, defensivamente, não tem gostado bastante, tem dado oportunidade, muitas oportunidades, para os times adversários, criarem chance, finalizarem para o gol, e o Perotti, é um cara de referência, na área, é um cara que deve, chamar bastante atenção, também esse movimento, um pouquinho ali, é um cara que é muito bom, vale a pena você apostar, principalmente, em uma liga de tiro curto, o Perotti, atacante, da Chapecoense, é, outro atacante aqui, também interessante, para a gente ficar de olho, que vai pegar um jogo ali, que, é um jogo bastante equilibrado, não dá para a gente apostar, ali muito bem, em um favorito, mas a gente vê, que pode ser um jogo, de muitos gols, é, o Matheus Peixoto, do Juventude, é um cara que cresceu, bastante, nos últimos jogos, é, fez gol ali, contra o Grêmio, fez gol contra o Inter, é um cara que tem jogado, muito bem, é, se a gente for pegar ali, nos últimos jogos ali, fez 15 jogos, na temporada, 5 gols marcados, 5 gols, 2 fones de pênalti, mas, essa reta final aí, do Campeonato Gaúcho, ele vem jogado muito bem, né, então, um dos principais, nomes do Juventude, é um cara que, deve dar o que falar, nesse Campeonato Brasileiro, deve ser o principal, cara do, do ofensivo, do time do Juventude, para a gente poder escalar, e é um cara que tem finalizado, bastante para gol, aliás, ele é o cara que mais finaliza, para gol, do time do Juventude, nessa reta final, principalmente, no Campeonato Estadual, e vai pegar um time, que a tendência, que joga e fechado, mas, que dê espaço, para os times adversários, finalizarem, de longa distância, e o Matheus Peixoto, é um cara que pode, ali, se destacar, nesse jogo aqui, se você quer colocar alguém, do Juventude, o Matheus Peixoto, é uma boa opção, para você poder escalar, e do outro lado, agora, falando do Cuiabá, um jogador bem interessante, para a gente ficar de olho, também, é o Jonathan Cafu, né, ele que, chegou no Corinthians, não deu, a gente não entendeu muito bem, essa contratação, quase nem jogou pelo Corinthians, mas, nos últimos jogos, aí, pelo Cuiabá, ele tem jogado muito bem, ele tem, ele tem 15 jogos, pelo Cuiabá, mas, nos últimos jogos, aí, ele tem feito gols, precisa de 1,2 pontos, para começar a valorizar, bem pouquinho, é, e o cara que tem se destacado, muito bem, nos últimos jogos, né, joga de ponta, tem colaborado bastante, é, na parte criativa, na parte ofensiva, do time do Cuiabá, criando muitas oportunidades, de gol para a equipe, também para ele, é, vem jogando bastante função, do atacante, então, um cara bem interessante, para você que quer apostar, alguém do Cuiabá, para esse jogo, o Jonathan Cafu, é um dos poucos, cara que tem sido, regular, ali, pelo time do Cuiabá, é, nessa reta final, de campeonato estadual, Cuiabá que está jogando, só o campeonato estadual, além da Copa do Brasil, é um cara que deve, chamar também, bastante atenção, para esse primeiro confronto, de Brasileirão, e também para alguns jogos, ali, um pouquinho mais equilibrados, beleza, trouxe aqui, alguns nomes, ali, interessantes, para você poder escalar, e valorizar, nessa primeira rodada, do Cartola FC, comenta aqui embaixo, nos comentários, qual jogador, que você pretende escalar, para essa primeira rodada, com base nisso aqui, que eu falei para vocês, e outros que vão surgir ainda, que a gente vai divulgar, no nosso site, e também, nas outras redes sociais, beleza, repetindo, para você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, para você que não é inscrito, ativa também o sininho, a gente vai postar muitos vídeos, ao longo, de toda essa semana, também, deixe seu like aqui, se você gostou desse vídeo, tirou alguma dúvida sua, se você gostou de alguma indicação, também deixe seu like aqui, é muito importante, para ajudar o nosso canal, a crescer, e a gente começar a produzir, cada vez mais conteúdos, voltados para a Cartola FC, e também, Rei do Pitaco, ao longo de toda essa temporada, de Campeonato Brasileiro, beleza, tamo junto galera, muito obrigado, para todo mundo, que chegou até o final desse vídeo aqui, é nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo, ainda nessa semana, com muitas dicas, para o Cartola FC, e também para o Rei do Pitaco, beleza, tamo junto, um forte abraço, é nóis.